Esse projeto novo, o Auxílio Brasil, é mesmo muito melhor do que o Bolsa Família. Uma evolução. Permite saída e volta sem entrar na fila e, mais do que isso, dá uma oxigenação geral e cria uma espécie de renda mínima. Não era a defesa do PT fazer esse tal renda mínima? O presidente Jair Bolsonaro está colocando aí. Ninguém vai receber menos do que 400 reais por mês.